Você conhece os seus direitos e deveres como consumidor? Pois é, nesta semana o Saber Direito te ensina tudo sobre o tema. O advogado e professor Walter Moura fala no curso sobre relação de consumo e mercado, conceitos de consumidor e fornecedor e ainda a proteção contratual no Código de Defesa do Consumidor. Como preservar essas garantias na prática? Olá, vamos voltar para o nosso segundo encontro da aula de Direito do Consumidor. Nós vamos agora verificar o que é consumidor, que é um conceito que não se desenvolveu de um dia para o outro, especialmente depois de 25 anos da edição do Código de Defesa do Consumidor. Como nós vimos na primeira aula, o mercado é formado por jogadores. Nós temos jogadores produzindo bens e serviços. Além dos jogadores, nós temos, desse lado, nós temos outros jogadores que são os consumidores, são aqueles que adquirem esses produtos e serviços. Essa relação entre os produtores e os consumidores, ela não é simples, porque entre eles existe uma gama, uma cadeia infinita de outros fornecedores, de atravessadores, comerciantes, comerciários, transportadores. E junto com todo esse conjunto, esse conjunto de engrenagens que vai formar uma máquina, que a gente podia usar uma metáfora do mercado como uma máquina, ainda tem um estado, que é quem vai, em determinado momento, frear, acelerar, lubrificar ou até trocar alguma parte dessa engrenagem. Essa figura de mercado, metaforicamente representado como uma máquina, é importante para nós. Por quê? A máquina, ela, se funciona bem, é a ideia de que o mercado está apto a gerar eficiência. Se funciona mal, a gente tem que reparar determinada pecinha dessa máquina. Se você tem a ideia de que o mercado tem que funcionar com diversas engrenagens diferentes, quem seria a engrenagem consumidor? A gente começou a falar na primeira aula, mas vamos voltar aqui bem rapidinho. A engrenagem consumidor, ela é uma engrenagem especial. Ela, por vezes, é vista como uma engrenagem muito fraca que não tem importância. Quando você vê grandes discussões de economia, você só fala de setor industrial, do setor financeiro, de políticas macroeconômicas, de conselhos monetários e bancos. Como se não houvessem cidadãos girando toda essa economia. O fato é que o consumidor é retirado de grandes discussões, em que pese ser uma peça fundamental para a movimentação dessa máquina econômica. O que o direito do consumidor fez para a economia foi exatamente ressaltar, ou empoderar, ou dar o devido papel ao consumidor como uma engrenagem que, apesar de pequena, apesar de frágil, ela é, sim, essencial para movimentar a máquina da economia. Quando se estabelece que o consumidor é uma peça-chave na engrenagem da economia, significa que todo maquinário deve trabalhar para que ela não pare de funcionar ou não funcione mal. Significa que não é só o Estado que vai proteger o consumidor na forma da lei, mas o próprio fornecedor. O fornecedor, quando a gente fala que existem jogadores, ou que nós temos engrenagens que estão conectadas, significa, como uma teoria do economista John Nash, que existe uma interdependência e uma dependência direta entre as engrenagens para fazer funcionar esse mercado. E fica, em termos finais dessa colocação, que não adianta funcionar a máquina do mercado sem que a engrenagem do consumidor esteja rodando de modo adequado. Problemas com consumidores geram problemas econômicos, micro e macro estruturais, não há dúvida. Se o consumidor sofre com uma prática comercial indevida, hoje, e essa prática não é reparada, esse problema do consumidor vai ganhar dimensões e distorções que vão afetar a economia. E não há uma certeza, como a gente viu nas ideias liberais, de que o Estado, ou de que o mercado, ou que a mão invisível do mercado vá resolver esses problemas. A gente tem que enfrentá-los de um modo concreto e eficaz para que o consumidor possa, ao fim e ao cabo das relações de consumo, estar e sair dela satisfeito. Se o Estado intervém, o fornecedor tem a obrigação de proteger o consumidor, o consumidor, então, ele é reconhecidamente como o sujeito mais vulnerável das relações de mercado. Ele tem, dentro de uma perspectiva de eficiência, ele tem déficit de alguns pontos essenciais para compreender o que ele compra, o que ele adquire, com o que ele contrata. As chamadas fragilidades do consumidor foram categorizadas como hipossuficiências. Essa palavra difícil diz respeito a, eu não sou suficiente sozinho, por isso eu estou abaixo de um padrão de suficiência aceitável para determinado tipo de relação jurídica. As hipossuficiências, elas são categorizadas principalmente sob o aspecto da economia. O que significa isso? Eu dependo economicamente dos produtos e serviços para poder ter a minha subsistência e a minha família. Eu não consigo sobreviver sozinho sem a existência do mercado ou de fornecedores que estejam ao meu redor. Essa dependência econômica faz com que eu não consiga ter uma relação autônoma em relação aos fornecedores. Significa, em termos práticos, que eu dependo da farmácia, eu dependo de quem fabricou meu carro, eu dependo de quem fabricou a roupa, eu dependo de quem fabricou o computador para poder realizar minhas atividades básicas de sobrevivência, subsistência e até laborais. Essa é a chamada dependência econômica que o consumidor tem em relação ao mercado. Significa que eu não tenho uma outra opção. Eu vou depender do mercado, senão não vou conseguir satisfazer minhas necessidades econômicas. A segunda característica marcante de hipossuficiência é a chamada jurídica, que também não deixa de ser cognitiva. O consumidor não tem conhecimento pleno de toda a complexidade do emaranhado jurídico e de obrigações que estão em torno das relações contratuais fornecidas pelos produtores. Essa hipossuficiência, que também não deixa de ser de grande medida, diz respeito com, no caso de uma ocorrência de vício do produto ou do serviço, que eu vá buscar o judiciário, eu, consumidor, vou, pela primeira vez, descobrir um problema que aconteceu comigo. Eu vou buscar um defensor, vou buscar o PROCON, vou buscar a internet, vou buscar um advogado para resolver um problema que aconteceu na minha vida. A discussão que eu vou articular, a dificuldade com que esse consumidor vai colocar os problemas dele no papel, são dificuldades que podemos imaginar que são grandes. Por outro lado, o fornecedor que já conhece aquele produto e aquele serviço, já detém toda uma gama de defesa técnica e jurídica produzida, participa de audiências de conciliação, já tem contestações prontas, já conhece o manual do produto e do serviço, ele tem a chamada hipossuficiência jurídica. Ele já vai trabalhar com todas as defesas possíveis para um e para todos os outros casos que acontecem com ele. Desta hipossuficiência jurídica, nasce a necessidade de proteção do consumidor em termos jurídicos. Isso faz com que o consumidor seja mais frágil do que o fornecedor quando litigante em processo judicial e também em processo administrativo. Uma última, dentre outras, possibilidade ou dimensão de hipossuficiência é a técnica informacional. Diz respeito com o desconhecimento que o consumidor tem do que existe embarcado no produto, na tecnologia e do que existe na prestação de um determinado serviço. O consumidor não tem conhecimento, por exemplo, de que determinados produtos são alérgicos ou não. Se um produto, qual é o tipo de durabilidade, qual é o tipo de uso? Então, o consumidor vai ter que buscar na utilização os manuais, ele vai ter que buscar na utilização os tutoriais, sendo que o fornecedor já detém aquele tipo de informação e trabalha muito bem com esse tipo de informação. Se eu dependo economicamente, se eu tenho uma fragilidade jurídica e se eu tenho também uma dependência técnica informacional, significa que eu não tenho como consumidor as mesmas condições de paridade que tinham os contratantes do início da relação do direito privado, aquela relação entre iguais com produtos simples. Hoje, os produtos são muito complexos, as informações, o direito e a dependência são mais complexas e por isso que a proteção do consumidor, além de necessária, ela passa a ser essencial e cada vez mais complexa. Se eu estou trabalhando com o consumidor que tem esses tipos de hipossuficiência, o conjunto dessas hipossuficiências é dado o nome de vulnerabilidade, que é um princípio específico colocado na Lei 8.078. A Lei 8.078, quando revelou a regra constitucional de proteção do consumidor na forma da lei, estabeleceu que é característica matricial do consumidor a vulnerabilidade. A vulnerabilidade significa que eu estou um patamar abaixo ou vários do fornecedor, enquanto que o direito exige que ou pressupõe, até para auxiliar a economia, que quem contrata esteja em pé de igualdade. Quando eu tenho uma parte frágil e outra hiperavitária, o direito vai equilibrar, ele vai trazer mecanismos específicos do direito do consumidor para que o consumidor não seja colocado acima do fornecedor, mas na mesma altura, em pé de igualdade. Exatamente nessas perspectivas de não ter muitos prejuízos econômicos, de ter uma defesa judicial especial, já que ele é hipossuficiente nesse aspecto, e principalmente para que sejam corrigidas as distorções ou os déficits informacionais. O direito do consumidor vai trabalhar especificamente com esse nicho de colocar o consumidor em pé de igualdade com o fornecedor. O conceito de consumidor é um conceito que não nasceu pronto nem acabado. O conceito de consumidor, apesar de já expresso em várias normas internacionais, apesar de ter sido colocado expressamente na Constituição Federal em quatro ou cinco passagens, ele se construiu especialmente depois da Lei 8.078, no seu artigo 2º e outras passagens que a gente vai ver daqui a pouco, mas pela jurisprudência dos tribunais, especialmente do Superior Tribunal de Justiça. O conceito de consumidor, ele é trabalhado com base no que é frágil na relação entre fornecedor e consumidor. O que é frágil, nós já sabemos que é o consumidor. Mas qual seria a especificação, a definição desse conceito para a gente operacionalizá-lo? O maior referencial é o caput do artigo 2º da Lei 8.078. O consumidor, ele é quem adquire para si, como destinatário final, produto ou serviço. Esta simples terminologia poderia ter dado fim a qualquer discussão sobre o que seria consumidor. É aquele que retira para si o produto ou serviço da prateleira. Ele vai ser o beneficiário da Lei 8.078 e de todos os mecanismos legais e estatais que a gente já discutiu. Mas esse conceito não foi tão simplificado assim. Por quê? O Código veio em 1990. Em 1990, nós ainda tínhamos a vigência do Código de 16. E o que aconteceu foi que algumas empresas, ou até empresários individuais, ou até o próprio Estado, passou a buscar naquele regramento novo do Código de Defesa do Consumidor, proteção para si, como se consumidor fosse. A ideia de que bastava retirar um produto ou serviço de circulação para ser consumidor deixou não apenas que o cidadão comum fosse tratado de consumidor, mas, por exemplo, a empresa que adquirisse para si uma cadeira para atender seus clientes ou que adquirisse um carro para transportar seus diretores ou até para fazer as entregas, também pudesse, em tese, ser considerada consumidora. Nós temos já 25 anos de Código de Defesa do Consumidor desenvolvido numa doutrina muito robusta no Brasil. Mas as discussões iniciais que ficaram registradas na doutrina foram permeadas da polarização entre o consumidor e o consumidor na teoria finalista e o consumidor na teoria maximalista. Foram duas teorias doutrinárias de conjuntos de autores que defendiam que consumidores poderiam ser qualquer cidadão ou pessoa jurídica, independentemente do que iria fazer que retirasse o produto ou serviço de circulação. Já para a corrente finalista, o consumidor deveria ser, único e exclusivamente, aquele que não desse outra destinação para o produto ou serviço. O cidadão comum que teria uso doméstico ou, no máximo, profissional desse produto ou serviço. Nós vamos dar uma pausa só para a primeira pergunta que tem. Eu gostaria de saber se o Estado pode ser considerado como consumidor de empresas privadas. A figura do Estado como consumidor de produtos e serviços, ela já aconteceu e foi defendida doutrinariamente. Só que ela se enfraqueceu bastante depois da edição do Código de 2002. O que aconteceu? Com a vinda do Código de Defesa do Consumidor, mecanismos modernos de proteção obrigacional, como da boa-fé objetiva, como da responsabilidade objetiva também, que a gente vai tratar mais à frente, eles não existiam nas regras do Código de 16. Então, a referência que era só o Código de 16, passou a dar menos proteção para adquirentes e produtos e serviços, se comparada com o Código de Defesa do Consumidor, que era uma norma mais moderna. Então, não só o Estado brasileiro e a administração pública direta ou indireta, mas também as próprias empresas passaram a buscar a proteção do Código como se consumidores fossem. Acontece que o Código Civil de 2002, ele reequilibrou um pouquinho essa perspectiva, perdendo o sentido que o Código de Defesa do Consumidor fosse a norma de proteção a empresas e também ao Estado. O fato é que a doutrina mais recente, a exemplo da professora Cláudia Lima Marques, defende que o Código de Defesa do Consumidor não é de ser utilizado com tanta frequência para a proteção de sujeitos hipervulneráveis. É o caso das empresas, das pessoas jurídicas e também do Estado. Vejam o Estado. O Estado tem toda uma legislação de proteção específica. Por exemplo, da Lei 1666, toda a proteção do melhor interesse do Estado que está esculpida na Constituição Federal e no direito administrativo moderno. Então, falar-se na proteção do Estado pelo Código de Defesa do Consumidor não está atualizado, porque o Código, na verdade, ele vai, depois do Código Civil de 2002, o Código de Defesa do Consumidor vai cumprir sua função constitucional de proteger realmente aquele indivíduo, aquele sujeito que tem aquelas características que a gente acabou de falar da vulnerabilidade. O Código, ao estabelecer o conceito de consumidor, ele não faz a distinção se pode ser pessoa física, se pode ser pessoa jurídica, ou se vai ser coletividade, ou se vai ser indivíduo. Quem esmiuçou melhor a distinção entre a teoria maximalista e a finalista foi a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, O STJ construiu algo que a doutrina não tinha alcançado, que é uma teoria própria, ou uma definição de conceito na qual o consumidor, pouco importando se ele é pessoa física ou pessoa jurídica, o que vai o transformar em consumidor na relação específica é a comprovação de que, vamos lá, se ele é pessoa física, presume-se já vulnerável, então a relação é de consumo. Se ele é pessoa jurídica, uma empresa ou uma organização, ele vai ter que comprovar no caso concreto que ele era vulnerável a partir daqueles elementos que a gente falou de hipossuficiência. Essa construção do STJ passou a dar tratamento adequado para situações, por exemplo, em que dentistas que adquiriram equipamentos modernos para os seus consultórios, se fossem considerados consumidores dentro daquela teoria maximalista e finalista, eles ficariam na dúvida, por quê? Um dentista é um profissional, se ele adquire um equipamento para tratar com seus clientes, ele está dando transformação naquele equipamento comercial. Essa transformação comercial retiraria a proteção do Código de Defesa do Consumidor a partir da teoria finalista. Para os maximalistas, não importa, o dentista seria sempre consumidor porque retirou do mercado. Como é que essa dúvida foi sanada pelo STJ e também foi aplicada para produtores que adquiriram sementes, para profissionais liberais, assim como os dentistas que adquiriram equipamentos para o seu trabalho? O STJ colocou muito bem que, em algumas hipóteses, mesmo que o profissional liberal ou que a empresa tivesse a destinação econômica dada àquele bem específico, o fato é que, entre o profissional liberal e, por exemplo, uma grande fabricante de um equipamento de raio-x complexo, aquela relação ali é desequilibrada, porque, no caso concreto, existe uma nítida fragilidade daquele dentista em relação à fabricante de equipamento de radiologia, que é o caso específico do STJ. Se existe essa distorção entre uma empresa transnacional, uma multinacional, que detém todo aquele poderio econômico, informacional e jurídico, como comparar ela com um simples dentista? Aí, sim, faz sentido a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor pode, sim, proteger pessoas jurídicas, desde que, no caso concreto, haja a comprovação de vulnerabilidade deste adquirente. O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, em seu caput, ele, então, ficou com esse desenho de que consumidor é pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço, não importando a destinação dada ao produto ou ao serviço. Sendo que, se o consumidor é pessoa física, presume-se a vulnerabilidade, não há discussão alguma sobre a aplicação e incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor. Ao passo que, se for pessoa jurídica, inclusive de direito público, vai ser discutido, no caso concreto, se há vulnerabilidade por algum dos elementos da hipossuficiência. Pode ser que a pessoa jurídica seja protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Inclusive estrangeiros, inclusive pessoas de direito público internacional, não há essa distinção. Se o legislador não fez a distinção, o artigo 2º tem realmente um alcance muito largo. Mas o Código de Defesa do Consumidor não tratou apenas dos indivíduos. Aqui eu falei apenas de relações individuais. Um dos grandes avanços do Código foi essa concepção de que consumidor não é apenas um indivíduo, um sujeito, ou uma dupla, uma família. Consumidor passou a ser uma categoria de sujeitos. E aí você sai do plano individual e passa a tratar dos famosos direitos transindividuais ou meta-individuais. Significa que eu já não estou falando apenas de um comprador, de um dentista, de um médico ou de uma empresa, mas de uma categoria específica de pessoas que é afetada pela relação de consumo. A gente sabe que o Código é posterior à reconhecida era dos direitos em que o professor italiano Norberto Bobbio bem colocou que os direitos de terceira e quarta geração não são mais direitos tutelados para uma só pessoa, mas são direitos que afetam grupos, coletividades ou a coletividade ou até um grupo indeterminado de cidadãos que vão ter prejuízos individuais ou coletivos que vão ser titulares de uma norma que pode ser violada pelo fornecedor. Então, vem a inovação do parágrafo único do artigo 2º, ampliando a dimensão de que consumidor não é só um indivíduo. O indivíduo é o estandarte. Fora do estandarte, nós temos a possibilidade de que toda a coletividade seja tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. A gente vai ver os exemplos daqui a pouco no artigo 29, mas é importante saber que você trata não apenas de direitos individuais, mas também de direitos transindividuais. Depois do artigo 2º e do artigo 2º parágrafo único, vem o artigo 17, que traz uma especificidade de consumidor por equiparação. Enquanto nas relações clássicas de direito obrigacional só poderiam ser considerados sujeitos de direito, aqueles que estavam aproximados entre credor e devedor no vínculo contratual, que é o chamado princípio da relatividade dos contratos, o contrato só obriga as partes que dele fizeram parte, o direito do consumidor dá um passo à frente a essa perspectiva. Você pode ter a equiparação de consumidor para pessoas que não foram partes formais numa relação obrigacional. Vejam bem, numa hipótese de um acidente rodoviário com ônibus, no qual os passageiros compraram o ticket, ingressaram no veículo e seguiram viagem. Eles devem ter, com certeza, seguro por conta das regras da NTT, eles devem ter a proteção específica que o bilhete lhe deu para chegar ao destino. Se eventualmente acontece um acidente, as pessoas que estão dentro dos ônibus como passageiros tiveram uma relação contratual e vão ser protegidas como passageiros. Não há dúvida de que o código se aplicará protegendo esses consumidores específicos. Mas imagine que existe uma pessoa que pegou carona. Ou imagine que esse acidente com esse ônibus, causado por esse ônibus, venha a retirar a vida ou a saúde ou a segurança de outra pessoa que não tinha comprado o bilhete do ônibus. Nas regras clássicas de direito civil, a pessoa que não tinha o contrato ou o bilhete não era considerada relacionada obrigacionalmente. Mas o artigo 17, ele estende por uma ficção jurídica a figura de consumidor que está fora da relação contratual, estende com todos os seus efeitos a pessoa que foi vítima do evento. Então, as vítimas dos acidentes de consumo, não importa se contrataram ou não, são consideradas consumidoras para os efeitos da lei, que é o famoso conceito por equiparação do artigo 17. É uma exceção ao princípio da relatividade dos contratos e dá um albergue de toda a proteção do código para quem não contratou com o fornecedor. O fornecedor vai ter que dispensar com aquela vítima todo o cuidado, zelo e regramento que deveria ter com o consumidor que com ele contratou. Não parou por aí. O conceito de consumidor ainda se amplia para uma dimensão ainda maior no artigo 29 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 29, ele abre as conhecidas práticas abusivas que um fornecedor pode estabelecer ou pode implementar no mercado. A mais conhecida é a oferta, sendo um subtipo dela a publicidade. Vejam, senhores, a publicidade, o que é nos dias de hoje. A publicidade, ela é a oferta que naquela perspectiva de um mercado massificado, ela também vai ser massificada. Hoje, basicamente, os produtos já são um reflexo do seu anúncio. Nós temos não mais a necessidade criada por produto, mas a necessidade criada pela publicidade. A publicidade, ela chega hoje no seu celular, ela chega hoje enquanto você está almoçando, enquanto você está assistindo televisão, enquanto nós temos um mundo absolutamente permeado por práticas de oferta de produtos e serviços. Como que eu posso tratar a publicidade só para um consumidor? Não tem jeito, o destinatário da publicidade é toda a coletividade. Por isso que o Código vai trabalhar com a perspectiva, a partir do artigo 29, de que podem ser consumidores nas práticas abusivas a coletividade de pessoa que se afetou pela prática, especialmente, para dar um título exemplificativo aqui, a oferta que é para pessoas indeterminadas. Quem oferta um produto hoje na televisão não quer saber para quem quer, para quem estiver assistindo. Vamos para uma pergunta rapidinha que tem sobre esse tema. Olha só essa pergunta que interessante. O comercial é exatamente o exemplo de prática abusiva que a gente está falando. O comercial ainda não, ele ainda está anunciando um produto que vai ser lançado. O produto ainda não existe, ninguém comprou ainda, ninguém teve prejuízo com ele ainda. Será que mesmo assim pode haver violação ao Código de Defesa do Consumidor? Bom, a perspectiva que o Código trouxe de coletividade como consumidora titular de direitos é importante exatamente para essa situação. Imaginem que esse comercial de televisão, ele viola regras fundamentais da nossa sociedade. Por exemplo, ele incita o crime. Por exemplo, a gente vai ver mais na frente, quando a gente estudar o artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, ele agride valores fundamentais da sociedade. Mesmo com a liberdade que tem de manifestação anunciante, é uma publicidade realmente que coloca crianças ou coloca idosos em uma situação bastante desconfortável. Ora, o fato é que não importa se o produto ou serviço já saiu no mercado, a prática que vai ser julgada é a oferta feita pelo fornecedor. O que vai ser analisado é exatamente o ato anterior à contratação. É exatamente a perspectiva de que o fornecedor deve zelar pelas regras do Código, não apenas no momento em que vai contratar, mas também nos atos preparativos da contratação. E essa perspectiva de que o consumidor, ele não pode ser considerado apenas o indivíduo, mas também a coletividade, ela ganha cada vez mais espaço quando a gente experimenta algumas situações como acidentes ou grandes acidentes, por exemplo, como explosões em fábricas, como vazamentos de petróleo em bacias hidrográficas ou até em questão de vazamento que a gente tem visto no mar, que atinge pescadores, que atinge famílias, que atinge turistas. A perspectiva é que nessa grande sociedade de risco em que nós vivemos hoje, você não tem mais um controle de que a atividade do fornecedor vai atingir apenas uma pessoa. Ela pode atingir, sim, a coletividade. E na perspectiva de Norberto Bobbio, o consumidor, enquanto titular de direitos para um mercado seguro, para um mercado harmônico, ele não pode ser considerado apenas como um cidadão, mas também como uma coletividade de pessoas envolvidas ou afetadas pela prática do fornecedor. O ponto-chave do artigo 29 é saber que o Código não trouxe direitos apenas individuais, mas direitos transindividuais. São direitos de terceira e quarta geração que fazem parte, não de uma pessoa ou de um grupo, mas de mais de uma pessoa e da coletividade. Nós vamos saber mais na frente que isso tem reflexos na representação processual. Quem é que pode falar em nome de uma coletividade? O Ministério Público pode? Tem que ser uma entidade de defesa do consumidor? Isso são questões que decorrem da interpretação do artigo 29. Mas o fato é que o Código de Defesa do Consumidor trouxe em seu arcabouço normativo um conceito de consumidor ampliado. Esse conceito de consumidor foi reforçado pela jurisprudência brasileira. A jurisprudência brasileira coloca o consumidor, não só a pessoa física, mas também pessoa jurídica, dentro do patamar de que a vulnerabilidade é presumida para o cidadão comum e vai ter que ser comprovada pelas pessoas jurídicas, caso a caso. Um problema sério com relação à perspectiva do direito coletivo do consumidor é um instrumento das ações civis públicas e das ações coletivas de consumo. Os tribunais, assim como a doutrina já vem fazendo, eles devem garantir que, e a interpretação do Código, aliás, deve garantir que não haja apenas uma declaração de que o direito do consumidor protege a coletividade, mas deve haver uma efetivação, por exemplo, de políticas públicas ou de decisões judiciais, para que as violações a direitos coletivos gerem títulos coletivos que possam ser executados em benefício da sociedade. Esse é um tema bastante importante, pode ser estudado em monografias, dissertações, e quem estudar esse tema vai verificar que a nossa jurisprudência não tem prestigiado esse mecanismo coletivo de defesa dos interesses difusos. Um grande exemplo é o que está acontecendo com os planos econômicos no país, em que as ações coletivas de 20, de 15 anos atrás, foram extintas, com uma redução do prazo prescricional, e ainda, na hora em que a sentença saiu em favor do consumidor, o consumidor não tem condições de executá-la. Por quê? Porque existe uma interpretação diminutiva, restritiva, da eficácia das sentenças coletivas em relação aos consumidores que sofreram esses chamados danos coletivos. Se o judiciário está falando em baixar o número de processos, a tutela de direitos coletivos, ela permite que, em uma só ação, vários consumidores sejam beneficiados. Então, reduzir a interpretação ou a eficácia das ações coletivas é, ao mesmo tempo, trabalhar com o desestímulo de que uma causa coletiva seja trabalhada numa ação só. É importante que as novas produções acadêmicas, que os estudos, ou que até os trabalhos jurídicos em matéria de defesa do consumidor, busquem reunir, em poucas ações, discussões que se repetem dia e diuturnamente nos juizados, nas varas cíveis, nas varas especializadas. É bom repensar porque nós teremos um direito mais eficaz com uma litigiosidade concentrada em um menor número de processos. E o conceito de fornecedor? O conceito de fornecedor é um conceito mais simples, que está no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Ele não deixa muita dúvida porque coloca um conceito por atividade, esse conceito por atividade que está expresso no artigo 3º, ele é um rol exemplificativo e ele abarca praticamente todo e qualquer indivíduo ou organização que se lance no mercado de modo organizado para fornecer produtos e serviços de modo oneroso ou gratuito, indireto, submetendo-se sim à legislação de consumo. A dúvida doutrinária que teve a respeito do conceito de fornecedor diz respeito com pessoas físicas que praticavam atividades de fornecimento e se discutia quando que, por exemplo, um aluno que leva um bombom toda semana para, desculpa, uma caixa de bombom toda semana para vender em sala de aula, será que ele é fornecedor? Como é que nós vamos medir se ele é fornecedor ou se ele é apenas um indivíduo que está se relacionando civilmente? Os critérios mais comuns construídos são a habitualidade e a onerosidade dessa atividade. Se a pessoa física pratica individual, pratica essa atividade com habitualidade visando lucro, mesmo que tenha praticado por poucas vezes, ela é considerada fornecedora para os termos da lei. Se não for, se for uma atividade esporádica, por exemplo, um indivíduo vende o carro, só tem um carro, ele vende o carro dele para trocar. Essa atividade de venda de um carro para fazer a troca, ela é habitual? Não, é uma atividade esporádica. Nessa relação vai haver o regramento do Código Civil, afasta-se o Código de Defesa do Consumidor. É diferente daquele outro sujeito que tem uma oficina, compra carros batidos e vende esses carros depois que conserta para o mercado. Apesar de serem duas pessoas individuais sem a proteção de firmas ou de empresas, eles vão ser destinatários da lei. Desculpa, esse que vende com habitualidade vai ser destinatário da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ele vai ser fornecedor para os termos da lei. Mas, para além dessa discussão quase que doméstica, quase que caseira sobre o conceito de fornecedor, o conceito mais importante ou talvez o grande desafio que o direito do consumidor teve foi a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2591 do Distrito Federal, na qual a CONCIF, Confederação Nacional do Sistema Financeiro, advogou a tese de que os bancos não poderiam receber a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Naquela decisão, daquela Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo foi firme em consolidar a constitucionalidade do artigo 3º da lei 8.078, fixando e determinando que o Código de Defesa do Consumidor seria aplicável sem restrições às atividades bancárias, fossem elas de natureza creditícia, de natureza de prestação de serviço, fossem elas qual tivessem suas naturezas específicas. Não havia razão, e aliás ainda não há, para distinguir o serviço bancário do serviço de seguro, do serviço de transporte, do serviço aéreo. O fato é que qualquer tipo de fornecedor que traga ao mercado produtos e serviços de modo habitual, com onerosidade direta ou indireta, vai ser obrigado a respeitar o consumidor de acordo com a legislação específica do país. O outro ponto objetivo sobre a categoria de fornecimento de produtos e serviços já está bastante superado de respeito com as concessionárias de serviço público. As concessionárias em que pesem estarem desempenhando atividades públicas, lato ou estrito senso, elas desempenham com habitualidade dentro do mercado visando lucro. Portanto, elas são subordinadas, sim, ao Código de Defesa do Consumidor. E, aliás, é na atividade de concessão de serviço público que você tem serviços tipicamente em massa, que é o caso da telefonia, que é o caso do transporte aéreo, que é o caso até da educação, que é o caso em que, pese a concessão não ser tão formal quanto outros serviços públicos, mas é exatamente nos serviços públicos concessionários que você vai ter uma grande quantidade de reclamações. Essa grande quantidade de reclamações de consumidores, ela pode decorrer de vários fenômenos que ainda precisam ser estudados. Mas o fato é que não se pode afastar, em hipótese nenhuma, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para este tipo de atividade. O consumidor está subordinado no Brasil por conta do desenho constitucional a vários serviços públicos que estão declarados como públicos, mas que são executados por concessionários privados. Esses concessionários privados não têm diferença de um fornecedor paralelo no mercado, que não tem a concessão. Então, por questão de competitividade, por questão de proteção ao vulnerável, não há razão de afastar a incidência do Código para esses serviços. Chama a atenção de quem estuda o direito do consumidor um processo que está no Supremo Tribunal Federal discutindo se a indenização no setor aéreo para extravios de bagagem deve ser limitada ou não. Se o Supremo decidir que a limitação deve existir, ele vai estar afastando a incidência do Código que apregoa a proteção integral ao consumidor, de sorte que a bagagem extraviada vai ter que ter uma indenização correspondente, tanto por tanto, ao que foi perdido. Se houver limitação, que o Supremo vai sinalizar exatamente que para o setor aéreo no extravio de bagagem não se aplica o Código. É uma decisão difícil porque o Supremo já fixou que o artigo 3º da Lei nº 8.078 é constitucional e não deve ser restringido. Se existem problemas econômicos com o setor aéreo para calcular o tarifamento ou para indenizar o consumidor no extravio de bagagem, é bom que o setor aéreo se organize e se prevencie para evitar o problema, mas não para tirar essa proteção específica do consumidor que economicamente nunca quebrou nenhuma empresa aérea. Essa é uma discussão importante porque restringir o conceito de fornecedor é muito grave, porque geraria fornecedores no Brasil acima da média, acima da lei e isso daí pode gerar um transtorno para o mercado. Dando uma colocação mais objetiva sobre quem é o consumidor ou quem é o fornecedor ou para onde vai o conceito de consumidor e fornecedor, chama a atenção sobre uma perspectiva econômica, que a gente já colocou na primeira aula e vamos retomar aqui na segunda aula. O consumidor brasileiro, ele tem características que são culturais e são sociológicas. Nas características mais comuns do brasileiro, nós temos que observar quem é que está no nosso país. Primeiro, o Brasil tem grandeza, assim, é uma grandeza escalar, mas é continental. Nós não podemos equiparar o consumidor brasileiro com o consumidor belga, com o consumidor francês. Primeiro, que o nível de educação formal de países desenvolvidos é bastante variável em relação ao nosso país. Em segundo lugar, países de pequenas dimensões não podem ser comparados com a nossa dimensão brasileira, principalmente porque aqui nós temos um problema de que o consumidor lá do Oiapoc não é o mesmo consumidor da cidade de São Paulo. O consumidor que vive lá em Tabatinga, no estado do Amazonas, ele não tem as mesmas condições de informação, acesso e talvez até de acesso à educação ou de acesso à rede mundial de computadores, que um consumidor que resida no Rio de Janeiro e assim por diante. O fato é que o consumidor brasileiro, ele, além de ter esse problema da grandeza territorial, ele ainda tem um problema de déficit de educação. A educação formal, ela não chegou para todo o Brasil e isso afeta o preparo e o antepreparo que o cidadão tem para se relacionar no mercado de consumo. Daí porque é importante que tenha uma intervenção realmente do estado, da sociedade organizada, para defender esse sujeito específico. Vamos para uma terceira pergunta sobre esse tema. Eu queria saber se associações de defesa do consumidor podem substituí-los em ações coletivas de consumo. Essa pergunta é bastante pertinente. A gente está juntando aqui a coletividade, a representação e as entidades de defesa do consumidor. Se o Brasil tem essa grandeza continental e eu tenho, por exemplo, enquanto quem mora em São Paulo consegue morar perto do fórum ou quem mora numa capital menor consegue morar perto ali do juizado, imagina quem mora a 300, 400 quilômetros de um fórum ou quem mora a 100 quilômetros de barco de um PROCON. Será que essa pessoa vai ter acesso à defesa efetiva do consumidor que está declarada constitucionalmente? É bom a gente pensar o direito do consumidor ou o conceito de consumidor dentro de uma perspectiva sociológica e cultural, sim. Além do déficit educacional e das dificuldades regionais, eu tenho um problema também econômico. Eu tenho um mapeamento de pobreza e de riqueza de que pessoas que estão em uma condição econômica muito frágil, elas não têm condições de se defender. Elas não têm condições, por exemplo, de pagar uma passagem de ônibus ou perderem um dia de trabalho ou especialmente de atravessarem um rio ou atravessarem alguns municípios para brigar, por exemplo, por um desvio que ele sofreu, um prejuízo de pequena monta. É esse conceito de consumidor que a gente tem que trabalhar aqui no Brasil, não só para academicamente, mas também para a gente verificar se o direito do consumidor tem aplicação, se ele é efetivo em matéria de política pública. Não é possível, por exemplo, que esse consumidor se proteja. Quem é que vai fazer, às vezes, desse consumidor, já que ele é reconhecido como uma coletividade pela lei brasileira? O papel do Ministério Público é importante, mas o papel das entidades de defesa do consumidor é mais importante ainda se nós queremos que o mercado brasileiro seja equilibrado e que, para o mercado ser equilibrado, o consumidor tem que ser protegido na forma da lei. Ora, o trabalho das entidades de defesa do consumidor, enquanto sujeitos políticos dessa comunidade política em que nós vivemos, ele vai fazer encontrar o direito latente que já está violado, se for um caso concreto em que houve produção de prova, em que houve uma análise, muitas das vezes o Ministério Público faz até inquéritos civis para apurar, por exemplo, que determinado fornecedor está praticando um ato lesivo contra os consumidores. Se os consumidores não têm uma homogeneidade ou uma facilidade para a articulação do seu direito, seja por razões econômicas, educacionais ou regionais, as entidades desempenham um papel fundamental na proteção efetiva do direito do consumidor brasileiro. Por quê? Porque elas vão, além de proporcionar, no final, o reequilíbrio da relação, elas vão dar um ponto de partida inicial que o consumidor sequer conhecia. O fato objetivo é que boa parte das complexidades que tem, por exemplo, para calcular juros bancários, para saber como é que remarca a passagem aérea, para saber tamanho de assento, assento prioritário, para saber quais são os itens do plano de saúde que vão poder ser computados no plano base, referência ou não, se o aumento do plano de saúde está acima ou abaixo da inflação. Todos esses temas que eu estou falando rapidamente são temas de alta complexidade. Essa complexidade não está ao acesso do brasileiro comum. E quem é que vai desempenhar essa função importante? Vai ser o Ministério Público ou uma entidade de defesa do consumidor, que são esses substitutos processuais e, eu diria até, substitutos sociais de uma coletividade que vem experimentando prejuízos. O conceito, então, de consumidor quase que é indissociável no Brasil a participação ativa do Ministério Público e das entidades de defesa do consumidor, enquanto garantidores de que o consumidor vai sofrer o prejuízo, vai identificar o prejuízo, porque muitas das vezes o prejuízo é invisível, e vai levar às autoridades, seja ela judiciária ou executiva, à solução do problema efetivo. É bom que o conceito do consumidor, então, seja contextualizado à realidade brasileira. Tratar de consumidor no Brasil não é tratar de um indivíduo homogeneizado, é tratar de uma classe de diferentes, que para se tornar igual tem que ser tratada diferentemente. Então, tem que ser prestigiado os mecanismos de acesso dos consumidores às entidades de defesa do consumidor, à promoção ao associativismo, o franco acesso do consumidor aos órgãos de reclamação, às unidades do Ministério Público, para que realmente o que está no papel saia do papel e vire realidade. Caminhando para uma conclusão do que seria, em um plano geral, um conceito moderno de consumidor, nós temos que categorizar o consumidor como um elemento-chave da engrenagem do mercado. O consumidor, que já foi deixado pelos economistas muito de lado, apenas como um sujeito destinatário de produtos e serviços, como um termômetro quase que impessoal ou quase que automático de reflexo de práticas comerciais, ele foi transformado com essa perspectiva das novas obrigações, das obrigações constitucionalizadas, com esse avanço da dignidade da pessoa humana, com o avanço das técnicas de reumanização das relações obrigacionais, o consumidor passa também para a economia a ser um sujeito mais ativo, a ser um sujeito que pode modificar o cenário no qual ele vive. Para começar a ser mais ativo no cenário em que ele vive, ele primeiro é reconhecido como um titular de direitos individuais e coletivos. O tratamento do consumidor como uma categoria permite ao direito obrigar fornecedores a se responsabilizar por danos que são transindividuais, isso chama maior responsabilidade para o fornecedor e adequa melhor o mercado de consumo, e por outro lado, também autoriza que o Estado trate o consumidor no seu devido lugar, no lugar de sujeito de direitos e não como elemento inerte da economia. O consumidor, enquanto destinatário final de produtos e serviços, e enquanto sujeito coletivo que quer qualidade melhor para os produtos e serviços, ele passa a pautar para o mercado para onde o mercado vai. Ele passa a pautar para o mercado que ele quer mais informação, que ele precisa de maior competitividade, de que ele é avesso a práticas anticoncorrenciais. Essa perspectiva reordenada do conceito do consumidor, ou seja, macroeconômica, retira aquela ideia de que o consumidor é uma engrenagem de segundo plano na metáfora do mercado como uma máquina. A crise norte-americana deu reflexos essenciais de que o consumidor precisa sim ser protegido e que a economia vai bem se o consumidor vai bem. Hoje, no Brasil, um dos índices mais conhecidos para medir a temperatura da economia é exatamente o índice de confiança do consumidor, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Se o consumidor confia no mercado, ele, o mercado vai bem. Se o consumidor não confia no mercado, a gente vai ter sérios problemas. Por isso que, no Brasil, se a economia quer ir bem, ela deve pensar ou aceitar o consumidor enquanto um sujeito ativo de direito com uma pauta própria para a melhoria do mercado, seja na proteção jurídica, seja na formulação de políticas públicas. Muito obrigado pela atenção de você e vamos para a terceira aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, olha só, mande um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto.com.br Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e se inscreva no canal.